Música Foi na lesnei, o Parlamento Nacional foi ter decisão de processo para o mandato do deputado bancário da CNRT na Insanulo Resinem. Mas, pelo que o plenário é terça-semane, o Parlamento Nacional pronuncia que o deputado Arangnoi exclui o que o processo refere, também a justificação não é forte durante a ausência plenária. Vice-presidente do Parlamento Nacional nos explica, o deputado da CNRT na medida do Parlamento Nacional o processo de perda de mandato do deputado da Insanulo Resinem. O deputado da CNRT no deputado da CNRT na Insanulo Resinem, o processo de perda de mandato do deputado da Insanulo Resinem, desde o Regimento Artigo 8º, depois de ter contato o deputado da CNRT, o deputado da CNRT na Insanulo Resinem. E se o recurso para o plenário aprova ou aprova o recurso, o deputado se realiza a votação. A votação não se realiza o recurso. Mas o prazo de dez dias, e há dez dias que se realiza o recurso, significa que se aceita a perda de mandato, a mesa invoca o recurso. Depois, se dez dias não há votação por escrutínio secreto, o deputado se irá a favor da perda de mandato, significa que se irá com o mandato. Tio Regimento do Parlamento Nacional, artigo Rito Hateten, deputado se irá com o mandato, vai virar a toma da lima do Tio Malum, e a sessão plenária ou encontro-comissão, no mostrado da Lula-Sanulores em Lima, a toma sem justificação. Finalmente, deputado bancada SNRT apresenta uma carta de justificação para a mesa do Parlamento Nacional, quando vai durante a ausência e a plenária. Aderito Simenis, Jaimundo Santos, Jemen.